CAPÍTULO 2 E enviou Josué, filho de Anum, dois homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raab, dizendo Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens Pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, a Seon e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e em baixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu Pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu Pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá três dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas, qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo, quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós.